Vamos dar uma lição nesses meninos, mulherada. Os dois irmãos na mesma equipe. É bom fazerem as pazes antes que eu amarre vocês abraçados. Vejamos. Temos um robô, um anjo e o homem mais burro do mundo. Isso é vantagem ou desvantagem? Aquilo no Meca é um hamster? É... não. Tá, tá. Eu cuido de você. Não é fácil, né? Liderar um bando de loucos e assassinos. Não. Mas eu aceito o desafio. Até que tamanho de machado você faz com luz sólida? Um quilômetro de altura, acho. Só que você não conseguiria usar. Você que não conseguiria. Eu lideraria Overwatch muito melhor que você. O que você teria feito de diferente? Eu pegaria todos os bandidos e arrancaria a cabeça deles. Tentador. Doutora, eu preciso mesmo comer verduras? Eu fico mordendo e mordendo e mordendo. Quanto tempo tem que mastigar? Já vi um mosquito com mais cérebro que você, Fox? Com todo respeito, Milady, acho que isso queima o filme do sistema educacional de Junkertown. Será que consegue aprender alguma coisa? É bom se comportar, Fox. Ainda posso mandar executar em você. Eu não avisei que ia arrancar sua língua se eu te visse de novo. Minha rainha! Sua voz esplêndida é como uma cascata suave em meus ouvidos. Depois da missão. Pode esperar. Marco! Os demolidores são atrás de você. Achei por bem avisar. Eles vão detestar. Vou dar o recado. Na média, você é mais mecânica ou mais humana? Por quê? Pensando aqui, se reaproveito suas peças. Antes de decidir, pense no canhão elétrico. Não tem nada sobre você nos meus arquivos. Nem imagem, nem documento. Nada. É, bem que eu sou. Como é mesmo a palavra? Enigmática? Essa mesmo. E não se esqueça. Você já deixou quantas viúvas, mais ou menos? Eu não fico contando. Garanto que eu já deixei mais. Alguém quer ouvir uma piada ótima sobre a tabela periódica? A não ser que você queira levar uma mesada na cabeça. Parceiro, preciso que você faça outra coisa. Uma armadura, beleza. Mais uma que grite meu nome. Ele diz, tudo bem, mas eu quero um desafio de verdade na próxima. O hamster... Parceiro, preciso que você faça outra coisa. Preciso de um balde à prova de balas. Não se atreva a perguntar pra quê. Ele diz, tudo bem, mas eu quero um desafio de verdade na próxima. Parceiro, preciso que você faça outra coisa. Um cão de guarda robótico pro meu jardim de poeira. Talvez um que voe. Você que sabe. Ele diz, tudo bem, mas eu quero um desafio de verdade na próxima. Tem espaço sobrando aí, campeão. Quero levar umas lembrancinhas. Você aguenta um tranco. Quer ser minha guarda-costas? Acho que você consegue se virar sozinha. Eu avisei. Vocês deviam ter escutado. Pra vala, grandalhão. A sua armadura ficou amassada. A sua armadura ficou amassada. A sua armadura ficou amassada. A sua armadura ficou amassada.